Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é um canal que você fica informado de tudo que é lançamento imobiliário da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje eu estou trazendo o Vivaz Estação São Lucas, mais um lançamento da Vivaz na zona leste de São Paulo. Vivaz uma construtora jovem do Grupo Cirela, que tem feito muitos produtos econômicos com aquele acabamento bem diferenciado em relação a outros aqui do segmento. Quem mora na zona leste tem uma ótima oportunidade, São Lucas é uma região bem econômica. Se a gente levar em conta localizações como a Vila Prudente ou mesmo a Estação Oratório, que já vem recebendo diversos empreendimentos que permite o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Agora uma oportunidade rara e única no mercado imobiliário de você morar pertinho da Estação São Lucas, linha prata do Monotrilho. Uma região mais barata, você vai ter um valor final de apartamento incrível e a condição que está o Vivaz Estação São Lucas realmente está matadora. Você vai pagar um valor muito baixo de entrada, claro que dependendo das condições, dependendo da sua renda, mas uma ótima possibilidade para quem está procurando um apartamento excelente, com aquele lazer completinho, pagando bem pouco. Vou te mostrar todas as condições ao longo desse vídeo, na parte final aqui do vídeo. Antes disso eu vou passar as plantas para que você conheça seu futuro apartamento e verifique todos os detalhes. Começando pela planta de 34 metros quadrados. Olha só que maravilha, um apartamento bem quadradinho, dois dormitórios. Você tem um dormitório para cada lado, com a sala no meio, sala integra com a cozinha, com a área de serviço. No cantinho esquerdo ainda tem um banheiro, aquela planta padrão da Vivaz de apartamento, de dois dormitórios. A planta mais enxuta e a mais econômica aqui do Vivaz Estação São Lucas. Bora para a próxima, 38 metros quadrados. Você ganha um espaço maior. Repara que os quartos já ficam posicionados praticamente um ao lado do outro, com o banheiro entre eles. Banheiro nessa planta com janela, ventilação natural. Então, no banheiro, na parte esquerda, você tem a sala, cozinha, área de serviço com janela também. Planta excelente, 38 metros quadrados. Agora a gente já está conferindo a planta de 41 metros quadrados, que é uma planta com varanda. Olha só que belo apartamento, os espaços muito bem aproveitados. Você tem a área íntima bem separadinha, com os dois quartos um ao lado do outro, com bastante espaço para colocar os armários. Tem o banheiro aí na parte de baixo, bem no meio aí da sua telinha. Do lado esquerdo, um excelente espaço de sala, cozinha, área de serviço, janelinha na área de serviço. E claro, a varanda, que é um plus aí para uma planta como essa, 41 metros quadrados. E não para por aí. Ainda tem mais um modelo de planta aqui no Vivaz Estação São Lucas. É uma planta praticamente da mesma metragem, ela tem 42 metros quadrados. Dá uma olhadinha na configuração dessa planta, mas mantém, claro, as mesmas características da planta anterior. Um apartamento de dois dormitórios com varanda. Olha que maravilha de projeto que vai ser o Vivaz Estação São Lucas. Planta ok, bora agora então conferir os valores do Vivaz Estação São Lucas, produto em fase de lançamento. Então a gente tem que aproveitar o lançamento, sempre você paga o menor preço. E tem toda uma condição de pagamento diferenciada. Como eu disse, financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. E como todo financiamento pelo Minha Casa Minha Vida necessita uma breve análise de crédito. Você pode fazer tudo online. Entre em contato comigo, envia a documentação pelo WhatsApp. Que é o mesmo já do andamento nessa análise. Uma análise feita com a caixa econômica, com os correspondentes que atuam aqui nesse projeto. E rapidamente já vai sair o valor do seu financiamento, a sua aprovação. E aí a gente faz as continhas. Nesse caso nem precisa fazer muita conta. Porque o apartamento está realmente muito barato. Unidades a partir de R$ 229 mil. Para um apartamento de dois dormitórios. Com toda essa área de lazer que tem o Vivaz Estação São Lucas. Um preço imbatível. E uma condição melhor ainda. Se você conseguir o financiamento máximo. Que são os R$ 211 mil. Você vai pagar uma entrada muito pequena. R$ 18 mil de entrada. Para parcelar durante três anos. Difícil encontrar uma oportunidade como essa. No mercado imobiliário aqui de São Paulo. Agora se encontrou. Vivaz Estação São Lucas. Espero que você tenha gostado desse produto. Produto do segmento econômico. Um dos mais acompanhados aqui no APTV. Fica ligado aqui no canal. Sempre vou trazer novidades. Mais apartamentos incríveis. Como esse. Tenho certeza que se você está procurando apartamento. Você está no lugar certo. Você está no APTV. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.